Estamos de volta com o programa da Comunidade Você do Outro Lado pode participar pelo telefone 3307-3951 e 3307-3952. Está pensando em fazer algo exclusivo na sua casa? Uma grande dica para quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus é a loja Casonato. Tudo que você precisa com qualidade você vai encontrar na Casonato. A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados na cidade de Manaus e projetista muito capacitado para fazer um projeto único para você com sofisticação, requinte e design de acordo com seu estilo. E não para por aí não, a Casonato também tem fabricação própria com as marcas Casonato modulados e Casonato planejados com prazo de entrega em até 25 dias. Isso mesmo, 25 dias para fabricação própria. A loja da Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office no bairro da Chapada, aberta de segunda a sexta de 9 às 6 horas da tarde e no sábado de 8 ao meio-dia. Vem para Casonato, não perca tempo, agende a visita de um projetista pelo 3645 5566. Maral, é contigo. Obrigado, Marcinha. 11h49 já chegou aqui a resposta da Seminf em relação à denúncia dos moradores da Compensa ali do Beco Santa Luzia, que mora na região ali do Riprap, daquele muro de arrimo que foi construído nas margens do Ingarapé. E a Seminf diz o seguinte, que já está trabalhando lá na Compensa, nas ruas São Pedro e Abraão Cardoso. E devido às fortes chuvas, os serviços foram paralisados esta semana. Em alguns pontos do bairro isso acabou prejudicando as obras. No entanto, em relação a essa obra, especificamente do Santa Luzia, a demanda já foi encaminhada lá para o Distrito de Obras para o chefe avaliar. E o que eles falam para a gente? Que ele fará um levantamento do que precisa ser feito no local na próxima semana. E aí já vai iniciar as obras de melhoria. Que bom, né? Já temos aqui uma resposta bem interessante daquelas que eu gosto de dar à população. Dizendo que semana que vem, hoje é sexta-feira, mas semana que vem, que começa a partir de segunda-feira, o primeiro dia útil da semana, já começa o levantamento dos problemas na área que nós mostramos aqui, parte deles tem muita coisa a ser resolvida e que, logo depois desse levantamento, as obras já são programadas para iniciar a melhoria no local. Que bom! Obrigado, equipe da Seminf, pela pronta resposta, não para a gente, mas para os moradores da Compensa que estão nos assistindo neste momento lá no Beco Santa Luzia. São 11 horas e 50 minutos, está na hora de Destaque de Polícia. Na tela do programa agora você vai acompanhar detalhes sobre mais uma apreensão de drogas aqui na capital. Mais de 200 quilos de entorpecentes encontrados em um condomínio de luxo na Zona Oeste de Manaus. Os detalhes você acompanha na tela. Solta aí, diretor. Adriano Jorge Cavalcante, de 24 anos, e William Rodrigues Maia, de 27, conhecido como Lourinho, foram presos no fim da manhã na Avenida Coronel Teixeira, próximo ao condomínio de luxo na Ponta Negra. Durante a madrugada a gente percebeu um movimento suspeito, né? O Adriano chegou numa moto, trocou com o... e o Williams, né, que é o Lourinho, também chegou no carro. Depois eles trocaram os veículos, fizemos a abordagem inicial no veículo, encontramos uma quantidade entorpecente. Posteriormente, eles nos levaram até o local onde estava armazenado o restante de drogas no condomínio de luxo. Segundo a polícia, os criminosos alugavam uma casa neste condomínio de luxo para guardar a droga. Aqui foram encontradas cinco armas de fogo de uso restrito, 30 munições, um colete balístico e três veículos que foram apreendidos. Lourinho era quem pagava o aluguel da casa. A polícia acredita que os criminosos utilizam outras maneiras para continuar com o tráfico. Por isso, as operações são intensificadas. São muitas apreensões, apreensões volumosas, né? Eu acho que o pessoal ainda está fazendo a contabilização, mas acreditamos que já passamos de duas toneladas de drogas apreendidas em menos de três meses de gestão. No total, foram 200 quilos de entorpecentes, entre maconha, cocaína e skank. Eles vão responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Interessante a gente falar que deve ter muito mais gente envolvida neste esquema. Não é de hoje que a polícia consegue encontrar grandes quantidades de entorpecentes escondidas em áreas residenciais. É um modo de operação que o narcotráfico encontrou para dificultar as investigações. Até porque, para chegar a esses locais, apesar do trabalho de inteligência, é necessário que haja um mandado se não houver o flagrante. Neste caso aqui, não houve a necessidade de um mandado judicial para que haja uma operação e, portanto, se encontre um entorpecente, porque havia anteriormente um flagrante. E os próprios traficantes levaram a polícia aonde estava escondida o restante da droga. É um trabalho interessante que faz a polícia de repressão ao crime organizado, porque quando a gente fala de tráfico de drogas, a gente automaticamente atribui todas essas ações voltadas ao narcotráfico a uma relação criminosa com o crime que se organiza na capital amazonense para, principalmente, distribuir entorpecente, distribuir arma, boa parte vinda da fronteira e, simplesmente, para fomentar uma coisa terrível para a sociedade que se chama droga, Marcia Lasmar. Um comércio clandestino que faz mal a muita gente. Amaral, sabe o que chama a atenção aí nesses primeiros meses de 2015? Mais de duas toneladas foram apreendidas aí de drogas com relação ao ano de 2014. Em 2014, durante todo o ano de 2014, foram duas toneladas e meia, quase três toneladas. Durante todo o ano, quando houve a incineração aí no início desse ano, uma tonelada do montante que foi incinerado foi o resultado das apreensões só dos primeiros meses, do primeiro mês de 2015. Então, chama a atenção por esse trabalho que todas as polícias estão realizando e estão executando, não só as polícias militares, não só as polícias que estão trazendo o que fazem a prisão e que fazem essa repressão com relação aí ao tráfico de drogas, mas, principalmente, a polícia investigativa. É aquela polícia que faz a campana, é aquela polícia que segue, é aquela polícia que fica a noite toda de olho naquele cabra que está suspeito aí de envolvimento com o tráfico de drogas. Então, essas polícias, esse trabalho incessante que está nessa batalha toda aí para coibir o tráfico de drogas resultou nisso. Em mais de duas toneladas, somente nesses três primeiros meses de 2015 e a polícia tem que reconhecer todo esse trabalho. Já reconhecíamos antes, mas vamos reconhecer mais ainda esse trabalho nesses primeiros meses aí do ano de 2015. Você falou da droga e vou dizer mais. Junto com a droga, a gente tem observado uma grande apreensão também de armas de fogo. E, neste caso, não foi diferente. Tem pelo menos cinco armas de fogo apreendidas aqui, pistolas, pistolas de uso restrito, né? Tem uma escopeta também que a gente observa ali em cima da mesa, revólver calibre 38. São armas que, ao mesmo tempo em que são apreendidas, evitam que pessoas morram pela contabilidade do tráfico. Que alguém vai ter que pagar essa conta. E a maior parte dos homicídios que a gente observa, principalmente aqueles que têm características de execução, são executados, são feitos, são operados com esse armamento que acabou sendo apreendida em mais uma ação rápida e eficaz da Polícia Civil. 11h56, Marcia. 11h56, Amaral. A gente continua falando de polícia, dessa vez de mais apreensão, só que caixas de cigarro, caixas ilegais. E quem vai trazer as informações, pelo menos 200 caixas. Prestem atenção vocês, pelo menos 200 caixas de cigarro ilegal foram apreendidas e uma mulher foi presa. E quem vai trazer as informações aqui na tela do Agora é o nosso repórter Fred Rocha. Olá, Fred. Olá, Márcia. Em patrulhamento hoje pela manhã, os policiais aqui da 24ª CIGOM conseguiram apreender 200 pacotes de cigarros contrabandeados, o que dá quase 900 maços de cigarro. A mercadoria está avaliada em mais de 5 mil reais. E pertencia a Valdemi Melquides. Ela foi presa em flagrante. Aos policiais, ela não soube dizer de onde a mercadoria tinha vindo, mas disse que estava desempregada e, por isso, ia comercializar o cigarro aqui na capital. O fato é que ela foi trazida aqui para a 24ª CICOM e ainda hoje será encaminhada para a ala feminina do Compage, na BR-174. Ela vai responder pelo crime de contrabando. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. Agora, além de desempregada, está presa. Quer dizer, não vale a pena você argumentar. Isso não é argumento para cometer crime. Nada argumenta e nada justifica o cometimento de um crime. E dizer que está desempregada também não justifica. Porque até de diarista a gente consegue trabalhar e consegue ter o dinheiro, pelo menos, para pagar as despesas de comida ou as despesas com filho. Então não justifica dizer que está desempregada para poder cometer crime. Agora a situação dela está muito mais, 100% pior. Porque antes estava desempregada e tinha a possibilidade de arrumar um emprego. Agora está presa com um contrabando desse, que é cigarro, R$ 5 mil o valor da mercadoria. Que, nesses casos aí, o contrabando acaba tirando todo o imposto. A gente sabe que imposto sobre esse tipo de mercadoria aqui é um imposto de quase 90% do valor de cada amastro de cigarro. E agora, para ela, é por isso que na situação dela, na concepção dela, era vantagem fazer um contrabando. E aí não adiantou nada, porque a polícia foi lá, prendeu, e agora, além de desempregada, infelizmente, também está presa. Amaral? Não é só porque é contrabando e porque só nega imposto. Mas a origem desse produto ninguém sabe. Não se sabe como ele é produzido, não se sabe como ele é confeccionado, quais os produtos químicos envolvidos nessa industrialização desse tipo de cigarro. Então, é uma situação complicada e que traz para a gente uma outra rota perigosa que continua operando o contrabando aqui na capital amazonense, que entra pela BR-364 na região amazônica por meio de Porto Velho e que lá embarca toneladas e toneladas de cigarro fruto do contrabando, que tem sua origem lá no Paraguai e que pelo Rio Madeira chega aos nossos portos aqui da capital amazonense. É necessário que haja vigilância portuária. Continua entrando grande quantidade de cigarro ilegal aqui em Manaus, produto de contrabando, ilícito mesmo. Isso aqui é só um pedacinho, é só um pouquinho, infelizmente, daquilo que entra. É uma rota que existe e que opera tranquilamente, que infelizmente ninguém faz nada. Infelizmente, ninguém faz nada por isso. 11h59. Mais informação, o Batalhão Ambiental da Polícia Militar flagrou ontem à tarde, no município de Altazes, quatro homens cometendo crime ambiental. Quem vai trazer os detalhes para a gente? Aliás, tem reportagem na tela, né, diretor? Solta aí para a gente acompanhar. Os acusados estavam em área de preservação permanente. No local, haviam inúmeros exemplares da espécie de madeira castanheira, que está listada com risco de extinção e são protegidas por lei. Além da prisão dos homens, seis motosserras sem registro foram apreendidas. Segundo a lei de crimes ambientais, a pena para aquele que comete crime de desmatamento poderá ser aumentada de um sexto a um terço se cometido contra espécies raras ou ameaçadas de extinção. Muito bem. Olha, o desmatamento aqui... Deixa eu explicar uma coisa para você. O desmatamento, na verdade, dos crimes é o menor. Nós estamos falando de uma espécie protegida por lei cujo corte é proibido. Não tem conversa. É proibido cortar uma castanheira. Para conseguir derrubar uma árvore dessa, a contrapartida ambiental é duríssima. Em alguns casos, não se consegue mesmo. É necessário... Às vezes tem estrada que é construída na rota onde tem um castanhal. A estrada tem que ser desviada, porque não pode cortar. Então, o que está acontecendo aqui? Esse grupo de serradores, que foi flagrado em Altazes pelo Batalhão Ambiental, não estava desmatando. Esse grupo estava retirando madeira de lei no meio da mata, sem levantar suspeita. O que eles fazem? Entram na mata, identificam a árvore. Derrubam o exemplar que eles querem. E com seis motosserras, rapidamente, produto de quatro horas, produto de quatro horas de trabalho, com seis motosserras, eles conseguem reduzir... Voltei a imagem da castanheira para mim, Cristiano. Eles conseguem reduzir essa castanheira a tábuas, mas muito rapidamente. Embarca isso num rabetão e muito rapidamente, assim como serraram, distribuem para madeireiras ilegais e, às vezes, para pessoas que encomendam especificamente essa madeira. Então, é um problema que a gente tem muito aqui na região, porque não é descoberto por conta do desmatamento. Eles não desmatam grande área. Então, não dá para perceber. Vêm por baixo, pela cobertura da floresta, derrubam só a árvore que querem, transformam, reduzem ela rapidamente em tábuas, caibros e outras peças de madeira. E, dessa maneira, eles causam um dano enorme. Só que, dessa vez, como dizem no jargão policial, a casa literalmente caiu. Não foi só a árvore que caiu. A casa caiu e o crime ambiental que eles vão responder é seríssimo. Todos eles vão ser indiciados por crime ambiental e, além disso, vão ser multados. A multa para quem derruba uma castanheira dessas aqui, se eu não estou enganado, ela parte dos R$ 5.000. Parte dos R$ 5.000. É de R$ 5.000 para cima. 12 e 2. Boa tarde para você que está chegando agora. 12 e 3. Ô, relógio eficiente. Está na hora de Marcia Lasmar trazer mais um daqueles recados especiais para a gente faturar também, né, Marcinha? Amaral, deixa comigo. Rapaz, eu tenho um recado para você que está aí do outro lado que você nem imagina. O ano já começou, ó, faz tempo, até o carnaval já foi embora. Daqui a pouco a gente vai estar no meio do ano e você ainda não realizou o seu sonho de ter uma moto Honda. Com a sua Honda você economiza tempo no deslocamento e dinheiro com combustível. A hora é agora. Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar a sua Honda e mudar de vida. Olha só. CG150 Titan EX a partir de R$ 171 mensais. Tem mais, viu? NXR 125 Bróis ES a partir de R$ 167. Viu como é fácil? São parcelas que cabem no seu bolso. E o melhor de tudo, você não paga juros. É muito importante comprar o seu consórcio com quem é especialista em moto. Não arrisque comprando de qualquer um por aí, não. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil e conta com a credibilidade da marca Honda e entrega mais de 35 mil motos todos os meses. A próxima pode ser a sua. Tá aí ainda? Não acredito. Não perca tempo. Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. Amaral, é contigo. Obrigado, Massinha. 12 e 4, boa tarde pra você que tá na Zona Leste e que vai acompanhar mais uma música dessa grande atração do Agora É Festa aí na Zona Leste. Meu amigo, banda XXX com a gente. Agora eu amo a cachaça mulher, ela não pega no meu pé. Ela também não me faz sofrer, até te esqueci de você. Agora eu amo a cachaça mulher, ela não pega no meu pé. Meu pé, ela também não me faz sofrer, até te esqueci de você. Dá um novo grupo do forró. Vambora! Sucesso de Luciano, que que é? Amar como eu te amo é complicado. Fico bebendo, chorando, largado. O tempo não apaga, não desfaz. O meu sonho ficou pra trás, mas eu me apeguei e só sei temer. O meu coração, ele não para de sofrer. Deixei os meus amigos, mesmo sem querer. O meu amor acabou por você. Agora eu amo a cachaça mulher, ela não pega no meu pé.